A classe artística está se mobilizando em função da proposta da Procuradoria de alterar a lei que regulamenta a profissão do artista. No México, a gente não. Qualquer direito adquirido é irrevogável. Um ator, um cenógrafo, um dramaturgo, ele exerce um ofício diferente do modelo, do manequim, que vai para a televisão, que vai fazer um comercial de televisão. Se a gente mexe nessa lei, se não há essa obrigatoriedade, como é que eu posso dizer que o iluminador que eu contratei não vai tocar fogo no teatro? Enfraquecendo uma classe, enfraquecendo uma luta de muitos anos. Eu não entendo por que isso agora. Eu sou Túlio Guimarães, sou teatrólogo, professor de teatro, ator, diretor. Estou em Brasília desde 1988, quando ingressei aqui na Faculdade de Artes da Fundação Brasileira de Teatro, a Faculdade Dulcina. Me formei aqui em 94 e comecei a dar aula em 95, depois de fazer a minha primeira pós-graduação, fiz duas. Continuo dando aula desde essa época até hoje, hoje em dia mais na pós-graduação em direção teatral. Quando eu busquei a Faculdade de Artes, eu procurei um curso que me desse a instrumentalização necessária para o exercício da profissão, do ofício de ator, que foi uma coisa que eu escolhi. E Dulcina, historicamente, foi a figura que criou o primeiro curso superior de artes cênicas no Brasil, no Rio de Janeiro, na Fundação Brasileira de Teatro, na década de 50, que regulamentou a profissão do artista, regulamentou a profissão do ator e criou um currículo maravilhoso, onde você tem todos os estudos necessários para a formação desse cidadão na área de artes, na área do discurso cênico. Ou seja, ela criou um curso onde você estuda a história do teatro, onde você estuda a ética, onde você estuda a dramaturgia e as outras materialidades que compõem o discurso cênico. A iluminação, caracterização, indumentária, a Dulcina cria o curso superior para legitimar a profissão. Antes de Dulcina, antes de existir o curso superior, antes de existir esse reconhecimento da profissão do artista como alguém, como um trabalhador que se instrumentaliza, que estuda, que pesquisa para realizar o ofício, as atrizes, por exemplo, no Rio de Janeiro, na década de 30, 40, elas, para subirem no palco, elas tinham que fazer um exame médico, como as prostitutas faziam. Muitas pessoas confundem, acham que, vou ser bem simples, bem claro, que fazer teatro é você decorar um texto, o dito talento, ter um pouco desse talento, subir no palco e fazer o espetáculo. E não é bem assim. Teatro é uma arte heteromatérica, plural, reúne várias outras linguagens em uma só. Eu estou falando só do teatro. A classe artística está se mobilizando em função da proposta da procuradoria de alterar a lei que regulamenta a profissão do artista. Isso implica, no meu ver, em uma discussão muito ampla, porque eu acredito muito que, principalmente, tem que existir um diálogo entre o poder público, a classe e os sindicatos. Quando ele diz uma ameaça à liberdade de expressão, ele está querendo dizer o quê? Que qualquer pessoa pode se expressar através da linguagem artística, independente de ter um diploma ou não. Resumindo, a ópera seria isso. Mas a liberdade de expressão, com ou sem diploma, com ou sem comprovação, ela já existe há muito tempo. Isso faz parte da nossa profissão, do nosso ofício. O objetivo mesmo é enfraquecer os sindicatos. E existe uma coisa muito clara nessa política capitalista oligárquica que se instaurou no país em acabar com a força dos sindicatos, acabar com o sindicalismo. Qualquer direito adquirido, para mim, no meu ver, é irrevogável, a não ser que exista um argumento muito contundente para que isso exista. E eu ainda não encontro uma clareza muito grande nesse argumento para mexer em algo que, no meu ver, estou mexendo na minha profissão, estou mexendo na minha escolha. Nós não podemos mexer em uma coisa sem levar isso para esse fórum onde todos os argumentos sejam analisados com muita delicadeza, com muita profundidade, inclusive, para que se tome uma decisão final. Porque, senão, você pode estar prejudicando uma conquista, um direito adquirido. E nas atuais conjunturas em que nós vivemos no país, e, volto a dizer, um achatamento cultural, em que músicos, atores, perdem seus espaços, etc., é complexo pensar nisso. Assim, de uma hora para outra, não, vamos mexer. Eu acho que implica num risco que se corre de estar enfraquecendo, aí sim, enfraquecendo uma classe, enfraquecendo uma luta de muitos anos. Eu não entendo por que isso agora. Será que isso é tão importante? Tem coisas tão mais importantes, inclusive nessa área, para serem pensadas e discutidas e realizadas, do que mexer numa coisa que vem dando certo, que funciona. É isso. Boa tarde, senadora. Como vai? Muito obrigado por nos receber. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo. Estou aqui para falar sobre essa ação, junto ao Supremo, pela Procuradoria Geral da República, que fala da não necessidade da regulamentação da profissão de ator, de artista e de técnico na área de artes, que muito me preocupa. Venho aqui com essa angústia. Queria saber da senhora qual a sua posição, o que a senhora pensa a respeito disso, de que maneira a gente poderia abordar esse assunto de uma forma democrática e alertando as pessoas, tanto a classe artística, que eu tenho certeza que já deve ter procurado a senhora, e também os outros parlamentares e o Estado de Direito. Ô, Túlio, deixa eu te falar uma coisa. Essa ação direta, esse cumprimento, ela está no Supremo, a relatora e a ministra Carmen Lúcia. Eu conversei com alguns artistas, tanto no plano nacional como lá no plano local, também no meu Estado Rio Grande do Norte, com o ator Sérgio Mamberti, que tem sido um dos principais articuladores desse movimento contra essa ação direta. e eles, por exemplo, já estiveram com os ministros Celso de Mello, com Marco Aurélio, colocando exatamente a apreensão deles diante dessa ação direta aqui de descumprimento de preceito fundamental. E eu quero dizer aqui que eu concordo com a classe artística. acho que essa ação é um desserviço à luta em defesa da cultura no nosso país e ela é um desserviço à luta pela valorização dos artistas, dos técnicos em espetáculo, enfim, dos fazedores de cultura, dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura do nosso país. Por que ele é um desserviço? Porque, veja bem, na hora que propõe uma desregulamentação que, no entendimento da maioria esmagadora da classe artística, só vai precarizar mais ainda as condições de trabalho. Já disse aos artistas que a Comissão de Educação, Cultura e Esporta Aquilo do Senado está à disposição para fazer esse debate. Acho importante, está entendendo, para que nós tenhamos para que a gente tenha mais conhecimento, dar mais visibilidade ao tema e para que a gente consiga cada vez mais adesão. Veja bem, não vamos confundir aqui as coisas. Uma coisa é a liberdade de expressão. Sim, exatamente. Outra coisa, está entendendo, é a atividade profissional. Claro. A liberdade de expressão, isso é um direito assegurado a todo e qualquer cidadão. Exatamente. Inclusive, a expressão artística é assegurada a todo e qualquer cidadão. A atividade profissional, ela requer, sim, o preparo, a capacitação. Exatamente. Não foi à toa que a gente lutou e continua lutando até hoje pelas nossas faculdades de artes. Eu estou na docência há 30 anos dentro da Faculdade de Arte da Fundação Brasileira de Teatro. Além de atuar na área como intérprete, como diretor de teatro, também sou docente. E o que eu vejo é o seguinte, existem quatro anos de preparação onde você instrumentaliza a pessoa que quer seguir esta profissão, este ofício, com a responsabilidade que tem que existir. Quer dizer, ele vai para lá, ele vai estudar a história do teatro, ele vai estudar um pouco do circo, ele vai estudar um pouco do canto, ele vai estudar, enfim, várias materialidades que compõem o discurso cênico, a fusão de outras linguagens para enriquecer essa linguagem expressiva. Então, não tenho nada contra os autodidatas, porque eu acredito que eles também são capacitados, eles correm atrás, eles vão atrás, eles pesquisam por conta própria. Nós temos que considerar que os artistas, assim como os professores, eu sou professora também, eles exercem um papel muito estratégico no contexto da sociedade. Afinal de contas, quer dizer, eles trabalham principalmente com as esperanças, com os sonhos, com os desejos, com as frustrações, com as tristezas. A gente trabalha com a condição humana, nós trabalhamos com isso, então, assim, eu acho que retirar um direito adquirido, porque eu considero isso um direito adquirido, que não foi fácil conseguir a regulamentação. Então, assim, Túlio, eu quero só, portanto, aqui para finalizar, dizer que, parabenizar você pelo trabalho. Muito obrigado, senadora. Dizer que a Comissão de Educação, Cultura e Esporte aqui do Senado, volta aqui a afirmar, está de portas abertas. Muito obrigado. Para que os artistas, enfim, acharem que é oportuno a gente realizar uma audiência pública, a exemplo do que foi feito na Câmara, nós faremos essa audiência pública aqui. Certo. Muitíssimo obrigado, senadora, pela sua opinião, pela sua fala. E a gente conta com pessoas como a senhora aqui dentro, para nos representar. Acho que eu vou mobilizar alguns estudantes, professores dentro da faculdade, para ver se a gente consegue fazer uma audiência aqui. Acho que seria de bom tom, seria muito bom. muito agradecido, senadora. Tamo junto. É isso aí. É isso aí. Viva a Câmara! 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 Legenda por Sônia Ruberti